E mais de um milhão de candidatos se inscreveram para participar do programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de estudo em cursos de educação superior. As inscrições terminaram ontem. Neste primeiro semestre, o ProUni oferece 162 mil bolsas de estudo em 12 mil cursos, de mil instituições de todo o país. A lista com o nome dos selecionados será divulgada nesta quinta-feira e a segunda chamada sai no dia 8 de fevereiro. Todos os detalhes estão no site do ProUni.